salve família tudo bem com vocês tô bem também graças a deus meu gente vai fazer um carro vlog aí tá um carro vlog bem rapidinho tô tendo que resolver algumas coisas aí é só que antes eu vou lavar o carro tá só o pó só o pó só o pó eu vou dar uma lavadinha no carro aí hoje é sexta-feira tem que dar um talento aí no menino mas eu vou mostrar pra vocês a situação que o carro tá velho carro tá só o pó velho parece que saiu em uma construção só pra vocês terem ideia beleza vou mostrar pra vocês aí a situação do carro eu vou lavar rapidinho aí logo em seguida a gente faz um carro vlog pra bater um papo fechou rapaziada então é isso aí se você não é inscrito no canal se inscreva e curte os vídeos aí compartilha aí com a rapaziada demorou é nóis se liga só o estado que o carro tá em família ó pra vocês encontrando você não tá merecendo um banho da só o só o só o pó sol pok então né se fala né sí e o dinheiro todo 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 sujo a já vamos vamos dar um talentinho nele ele ficar zero bala olha que até a digital na nossa senhora até vergonha né mas esse aí vou dar ela lavada aqui já vamos fechou Tamo junto Vai rapaziada É Demorou mas Mas acabamos aí ó Olha o resultado aí do meninão Ficou como? Ó Tá um brilho agora hein Aí ó Um brilho, um brilho, um brilho Limpinho Os pneuzinhos Agora sim né Agora tá com cara de carro de novo né Tá aí ó Limpinho Os pneuzinhos tudo limpinho Tá aí ó Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O contato de um parceiro meu Tá Que tá vendendo uns produtos aí de limpeza É esses produtos aqui ó É A cera Ele vende a cera de De um litro tá Mas eu peguei de dois Aí tem um shampoozinho aí E o pretinho Foi o que Que eu usei aí pra Pra tá lavando o celtinho Se você se interessar Tá vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo Ele envia por cedex também Vai Vai fazer um precinho bacana aí Se vocês falarem que Que veio por mim Beleza rapaziada É isso aí ó Resultado do celtinho Ficou com Fechou? Então é isso aí É nóis E aí família Como é que vocês estão? Só de boa? Tô bem também Graças a Deus Fazer um carrinho vlog aqui né Pra vocês É Tô indo resolver algumas coisas ali Mas pra lá Vou gravar Lá ver o carro Como vocês podem Ter visto aí no vídeo No começo do vídeo Lá ver o carro Tá vou gravar né Fazer um carrinho vlog aí pra rapaziada E aí o que vocês estão achando aí do canal Você acha que Que tá indo bem aí o canal Tô fazendo um videozinho legal aí pra vocês Aos poucos aí eu vou melhorando tá pessoal Mas é Mas é assim mesmo O começo é assim mesmo Até que fez um solzinho aqui na minha cidade Isso é louco Perto de serra é É foda Só frio Só frio Mas é isso aí Quero agradecer aí A todo mundo aí que Que vem me incentivando aí Que vem deixando um recado positivo aí Muito obrigado mesmo aí Agradecer o Jader Jader Vlogs Que comentou no meu vídeo Boa satisfação É O cara tá com mais de 60 mil inscritos Aí eu tô com quase 2k E ele veio na maior humildade Comentou no meu vídeo Acho que é Que é isso aí né pessoal É Não é só porque você tem Tem grande quantidade de inscritos Que você não vai valorizar os canais pequenos também né Então Só tenho Agradecer aí Ao Jader Rapaziada toda aí E amanhã E amanhã Sabadão Vai ter o evento hein pessoal Interflow Lá Interlagos lá Eu vou tá comparecendo E vai ser um evento aí top hein Então quem é de São Paulo aí Quiser comparecer Beleza É isso aí É isso aí Vou ali agora pegar minha namorada A gente vai resolver alguns B.O. aí B.O. não né Vai comprar algumas coisinhas aí Os pais chegando Vou ter que fazer um agradinho né E vocês Qual o carrinho que vocês tem aí em casa Ou pega o carro do pai ainda Ou não tem carro Deixa nos comentários aí Qual que é o showdown de vocês Beleza É isso aí pessoal O pessoal vive me perguntando É quando que você vai baixar o carro e tal Então meu tá Agora tá complicado eu pegar uma suspensão Vou ver se eu pego a suspensão a rosca Pra colocar no Celtinha Mas agora tá Tá meio que embaçado aí Mas veja se eu pego aí Beleza pessoal Uma rosca aí Pra tá colocando o Celtinha né Pra dar uma baixadinha Porque o carro é bem alto Tá com as rodinhas A13 E é alto pra caramba Tô querendo colocar umas 15 aí nele Pra ver se fica legalzinho O que vocês acham Mas o projetinho aí da Da rosca não Não deixei pra trás não hein Vou colocar Pra ver se vai ficar legalzinho Eu acho que vai ficar né Então vamos Vamos ver né pessoal Deixa nos comentários aí Algumas Algumas musiquinhas aí Pra gente Tá ouvindo aqui Vamos ver se coloca uma musiquinha aqui Pra gente curtir O Henrique e o Juliano aí ó Pra vocês O sonzinho tá daorinha hein pessoal É um sonzinho básico aí Mas Mas dá pra tirar uma ondinha aí Dá pra curtir Eu tô com um projetinho Tô pensando em colocar um escapamento esportivo Mas Mas Não sei ainda não hein O que vocês acham Coloca um escapamento esportivo Não coloco É da hora meu Eu curto Deixa um Um ronquinho aí bacana É isso aí Tô chegando já Na casa da minha namorada A gente vai resolver algumas coisas aí Espero que vocês gostem E tamo junto Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Pra ficar ligado aí nos próximos vídeos E é nóis Fui E é nóis E é nóis